Mais um vídeo com o meu querido Limãozão Gorila Gorila na área, marcando presença, chegando aqui Hoje o Gorila vai me dar uma força E vamos lá, vamos dar uma palhinha desse shape aí pra galera Ele é esperto, ele espera esfriar Tô zoando, pode ir, pode ir O Gorila já foi muito maior do que isso pra vocês, sabe? Essa vai ser a competição mais épica que você já viu no Brasil Fala galera, qual é a parada? Eu sou o Mano Lucas, que eu treino pra mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos aqui no CT, no fim de dia aqui no CT Mais um vídeo com o meu querido Limãozão Gorila Gorila na área, marcando presença, chegando aqui Salve galera, tudo bem? Bota o quanto vem pra nós Eu treinei braço também, mano, não tô assim não E hoje, meus queridos, o que eu trago aqui pra vocês é o seguinte Vocês sabem que eu tô em preparação Então pra mim todo o auxílio é muito bem-vindo Especialmente quando o auxílio vem de um profissional e um especialista na área Um cara que treina pose todos os dias É diferente de mim que ainda pego nessa área Então hoje o Gorila vai me dar uma força E a gente também vai ver como que fica os poses da Classic Physique Né mano? A gente vai pelas mandatórias da Classic Physique E ensina um pouquinho pro pessoal, mostra o que a gente tem que trazer pro palco Eu como amador, você como profissional E vamos lá, vamos dar uma palhinha desse shape aí pra galera? É mesmo? É lógico Tá bom Então volta Eu vou mijar então Sabia? Tem que mijar pra ficar com o abdômen travado É o bagulho melhor, né? É o bagulho melhor Vou tirar da bexiga Então Gorila Agora atualmente na Classic Physique Poses atuais mandatórias Temos duplo bíceps de frente Sim Peitoral é o melhor pose de lado Sim É o melhor lado Temos tríceps de lado que agora entrou como mandatória Correto? Sim, antes não tinha Não tinha antes, quando eu competi não tinha Quando eu competi não tinha expansão de dorsal também Agora tem? Creio que ainda não Ainda não, né? É uma pose que eu gosto muito de fazer Também Gosto muito de fazer Então a gente inclui ela hoje, mas a gente deixa como Pra já vocês saberem que não é uma pose mandatória atual Na Classic Physique Sim Depois temos duplo bíceps de costas Sim, sim Certo? Não temos expansão de costas Depois já temos abdômen coxa E finalizamos com clássica favorita Sim Correto? Correto, corredíssimo, senhor Ah, tá dando saúde Eu devido de casa tá feio Então ainda lembro Foram cinco competições ano passado pra gente frisar isso aqui Isso aí Ó Vamos fazer as mandatórias agora? Sim, sim Você começa? Tudo bem Só pra gente arrumar as poses e eu ver como isso Não, eu começo, melhor Porque aí você me corrige e aí depois você faz Tá bom Fechou? Então vamos Tá bom Nada mais justo Ele é esperto, ele espera eu esfriar Não, 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 não Tô zoando, pode ir, pode ir Não, vamos lá, vai, velho Pode ir, pode ir Tava zoando, vai Vai, expansão de dorsal Não, 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 não Está tudo bem Bom, minhas considerações, você tem um shape muito equilibrado, isso eu já te falei, sua condição já melhorou bastante do que estava Porém, na minha opinião, você tem que evoluir mais o seu posterior de coxa, você tem que evoluir mais o seu tríceps, mais essa parte aqui, ó, essa cabeça aqui Sim, 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 e a sua parte baixa das costas, você tem uma escapula já bem forte, tem ombros e tem um braço muito forte também, mano Você está muito bem proporcional, se você conseguir chegar numa condição muito boa, é muito difícil alguém ganhar de você, mano O shape dele é bem harmonioso, bem encaixado Muito bom A gente pede o costume de posar, fica morrendo assim Ah, sim, mas é um exercício Exige bastante, na minha opinião, pousar é até mais difícil que treinar, porque exige equilíbrio, exige respiração A hora que você vai mostrar o músculo, sim, 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 tem que saber controlar muito a respiração Vamos lá, minha vez O treino de poses, ele não é um treino apenas para que você pose bem Ele é um treino para que você condicione a sua capacidade cardiorrespiratória Para segurar por tempo X cada pose, o ideal é que você consiga segurar cada mandatória por 10 segundos, né Gorila? É o tempo ideal E mano, você segurar uma pose de duplo bíceps com vácuo por 10 segundos É a pineia Quanto mais tempo você segura uma pose, mais você cria controle sobre ela, essa é a minha opinião Por isso que é bom sempre fazer as transições das poses Mas também é muito bom você contrair bastante e segurar por um bom tempo, sempre equilibrado Caralho, tio, você cresceu já, mano Olha a naturalidade das poses Muito bonito essa pose, né E o mais legal é que como ele está seco, você consegue ver o desenho do físico dele, todo o frame dele, a estrutura dele E o potencial que a estrutura dele ainda tem de colocar volume É um físico extremamente completo, extremamente bonito Mas que ainda não está 100% preenchido, lógico O Gorila já foi muito maior do que o físico, vocês que sabem E agora ele está na Clássica, ele era um Open antes Olha a condição física da parte de baixo das costas dele Aí você vê esse branco dorsal Profissional é outra coisa Realmente é muita naturalidade Você vê que o cara finaliza com a pose da Vitória Do jeito que tem que ser, né Puxa, vai Mano, tem uma pose que eu quero ver em você que eu acho que vai ficar muito estética Faz aquela pose que eu fiz Perna aqui do lado Alinha aqui Faz ela aí Puxa com o baco É, normalmente eu faço assim Primeiro E aí depois monta-la Faz com o baco Extremamente estético Faz assim, junta a perna aqui uma na outra Puxa o adutor pra fora Ah, você quer ver meus adutores? Eles são maiores É Então Eu acho que você esconde muito eles nas poses Mas sabe por que eu posso assim? Por quê? Para ganhar mais vasso lateral Mais vasso lateral Estou treinando mais assim Se eu posar assim, se eu posar assim, ó Na perna é maior Mas eu não consigo puxar tanto as costas Presta atenção na minha dorsal Vou fazer assim Que legal Olhou, né? Agora assim É mesmo Ele abre mais, cara Sérgio Oliva fazer assim Rony Collium assim É, Rony Collium também Então, claro Que não é a melhor pra mim assim Melhor é assim, ó Que mostra mais Só que eu venho treinando pra poder Trazer a musculatura Mano Físico excepcional, cara Obrigado Físico que Você sabe que você construiu Com pouquíssimos recursos Sim, trabalho duro, mano Trabalho duro, cara É um físico martelado Sim, martelado Essa é a minha palavra É animador, cara É motivacional você ver um cara Construir um negócio desse Um físico desse Uma qualidade dessa Com tão pouco Né, mano? E agora Vai ter acesso a tudo Já, já estou tendo Já está tendo Revolução tá vindo Pô, mano Vamos fazer umas coisas Aqui lá da hora, pessoal Tá Vamos? Vamos Vamos fazer umas manatórias Pro pessoal ver a diferença O Gorilla tá muito mais seco que eu Nesse momento E muito melhor que eu Nesse momento também Tá melhor, tá mais seco Tá mais tudo Oi? Não pode desanimar Não, jamais Pelo contrário Eu tô me animando Duplo bísceles de frente Vamos Você Expansão Não, jamais Obrigado. Obrigado. Isso foi uma competição depois. Nossa, mano, da hora demais. Da hora. Muito bom. Sim, você está evoluindo muito bem. Seu shape é bem equilibrado. Tudo vai depender de você, mano. Mas o potencial você tem pra caralho. Pode espontar. Tem que marcar um vídeo depois para fazer de novo. É? Com certeza. Quando a gente tiver mais, você vai competir em Agosto? Sim. É profissional, né? Sim. Legal, aí sim. Vamos secar juntos. Imagina esse backstage. Essa vai ser a competição mais épica que você já viu no Brasil. Grande parte do CT, né, mano? Grande parte do CT. Top demais, velho. Que incrível que vai ser. Me preparar com toda essa galera. Então, é isso para o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Não esquece de acompanhar o Gorilla no Instagram dele. E também lá no canal da Max. O Gorilla está sendo lá agora. Está sendo um portal para o Gorilla aparecer agora. Né, Gorilla? Sua nova casa. Sim, sim, sim. Graças a Deus, sim. Eu só tenho a agradecer. Agora tudo vai nos conformes. Trabalho duro com suporte. É isso, irmão. Estamos fechados, meu brother. Isso mesmo. Estamos juntos. Curtiu? Se inscreva aí. Deixa o like. Tamo junto. Obrigado.